28 de junho de 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduco Francisco Ferdinando, foi assassinado com a sua esposa. Era o início de uma avalanche de acontecimentos que envolveria as grandes potências europeias na maior guerra até então, chamada de a Grande Guerra. A guerra de 1914 a 1918, a guerra que seria para acabar com todas as guerras, a guerra que custou o maior montante humano de vítimas, mais de 20 milhões de pessoas. Até então, nunca uma guerra havia destruído tantos territórios, matado tanta gente. Nunca se havia empregado em larga escala armas já existentes, como a metralhadora, o submarino, o uso de gases venenosos, aviação em larga escala, tudo que já havia sido testado em pequenas guerras anteriores, como as guerras balcânicas ou mesmo a guerra civil americana. Agora utilizado em escala por grandes potências, Inglaterra, França e Rússia, unidas na Tríplice Intente, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, numa Tríplice Aliança da qual a Itália sai logo em seguida. Uma guerra de nações altamente desenvolvidas, com milhões de soldados em trincheiras, atirando uns nos outros durante anos. A guerra que assustou que, ao invés de terminar com todas as guerras, levou a morte a um patamar nunca visto até então. E aí o diretor Sam Mendes decide pegar o ano de 1917, um ano que teria dois grandes acontecimentos. Em abril, a entrada dos Estados Unidos do presidente Wilson e a retirada dos russos no fim do ano. Mas ele não trata desses movimentos. Ele trata um pouco antes, na primavera de 1917, antes das grandes mudanças que mudariam o rumo da guerra. Ele trata da tentativa de dois soldados, dois soldados anônimos, dois soldados comuns, dois soldados baseados na memória de um avô, dois soldados que contam a tentativa de evitar a morte de um batalhão inglês, que munido de informações falsas. Imagina que os alemães estejam em retrocesso. É a parte humana do filme, a parte que possibilita que você se identifique muito mais. Duas pessoas comuns, não os grandes líderes, não os líderes extraordinários, mas duas pessoas que têm uma missão. E uma missão comprometidos pessoalmente a tentar salvar vidas, a tentar salvar pessoas, inclusive o irmão de um dos envolvidos, desse grande erro que será o ataque às novas trincheiras alemãs. E para isso, eles vão passar por muitas provações, pelas trincheiras alemãs, pelas cidades francesas destruídas, até a frente de guerra, com soldados alemães em retirada, com guerra aérea sobre eles. E eles vão ter que desenvolver um heroísmo, que os livros raramente registram, porque são fixados nos grandes nomes, nos grandes generais. O filme nos envolve, primeiro pelo realismo daquele plano único, em que joga o espectador dentro da tela, como se o filme nos abraçasse. E você se sente transportado, sem cenas internas, sem aquela iluminação estudada das cenas internas, mas grandes planos de um céu quase sempre cinzento, de um mundo muito devastado, onde a vida é atingida, as cerejeiras foram cortadas, os poços, as vacas, todos foram eliminados, porque deve ser uma política de terra arrasada na retirada do exército. Em meio a esta ausência de ordem, de caos absoluto, de mortes dominando, os dois devem enfrentar essa missão extraordinária, envolvente do início ao fim do filme. Além disso, ao final da guerra, a morte era tamanha. Em 1918, quando em novembro a guerra se encerra, no dia 11 de novembro, as civilizações estavam abaladas. A Europa havia experimentado uma violência que ela nunca tinha tido antes. E aí, o grande poeta Paul Valéry, francês, vai comentar, Nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. Os tratados que vieram após a grande guerra, o tratado de Versailles regulando a paz com a Alemanha, o tratado de Trianon, o tratado de Sévres, todos esses tratados que regulavam a paz daqueles quatro impérios que haviam desaparecido na guerra. O russo, o austro-húngaro, o turco-otomano e o alemão. Os novos países que surgiam a Tchecoslováquia, por exemplo, o novo mapa da Polônia, o novo mapa da Alemanha, a devolução da Alsácia-Lorena para a França, a política do revanchismo francês, ao invés de ser a guerra para acabar com todas as guerras. O que a grande guerra provocou foi um conflito ainda pior, a segunda guerra mundial, a continuação desse conflito. Um grande autor de desenhos no Brasil, Belmonte, um chargista, coloca que as pessoas envolvidas na paz de Versailles, inclusive, o enviado brasileiro, Epitácio Pessoa, o presidente Wilson dos Estados Unidos, Lloyd George da Inglaterra, Clemenceau da França, o presidente Orlando da Itália, estão saindo das negociações e vem uma criança chorando em 1919, quando o tratado foi assinado. E aí pergunto, por que ela chora? Porque ela vai servir o exército daqui a 20 anos. Ou seja, era a consciência que ao encerrar a grande guerra, não apenas não foi a guerra para acabar com todas as guerras, mas foram semeadas todas as contradições que levariam a um conflito ainda pior. Para entender o século XX, para entender tudo o que ocorreu a partir da grande guerra, a revolução russa, os fascismos, o nacionalismo que vai levar à segunda guerra, o filme 1917, 1917, o conflito da grande guerra e este ano, todos esses recursos são fundamentais, além de ser uma obra de arte e envolvente para que você entenda melhor a história e ainda tenha o prazer de ver um filme muito bem feito, 1917, com o diretor Sam Mendes. o